Ya, lembram-se quando eu disse que não editava os vídeos? Ya, é mentira, eu não edito, eu corto um bocadinho só o início e o fim. Digamos que eu estava agora a ver o vídeo e eu percebi-me que eu estava sem fones, mas tinha os fones aqui ligados. E eu tinha uma live da Twitch aberta. Ou seja, ya, durante o vídeo de hoje que vão ver agora, vão ouvir o som de fundo do rapaz. Já agora, epá, como eu vou pôr a voz dele, é o mínimo é dar-lhe para um outro canal, que é o Ricardo, que é o mesmo nome que eu por acaso, que faz lives às vezes na Twitch e no Youtube e tal. Ya, e ele estava a fazer lives na Twitch, eu tinha a live dele aberta que eu estava a ver e depois comecei a gravar isto e esqueci-me de parar o som. E eu tinha o som do ambiente de trabalho ligado no OBS. E portanto, vão ouvir a voz dele de fundo, provavelmente em alturas que não deviam, ou em alturas em que deviam ouvir só a mim. E portanto, ya, divirtam-se a ouvir o Ricardo e ouvir este Ricardo também. E desculpem se isto tiver uma porcaria, mas não há nada que eu possa fazer porque só posso jogar aqueles desafios uma vez por dia. Portanto, ya, vão levar com isso e é isso. Espero que o vídeo esteja decente, ao menos. Adeus, divirtam-se. Olá! Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é o quinto, quarto, quinto, quarto, quinto, quarto, quinto, quarto, quinto, não me lembro. Dia dos jogos diários aqui do Reinbold. Ya, temos aqui os jogos preparados, os três links, tenho as piadas preparadas. Para vocês que não sabem, eu faço aqui uma dinâmica, encontro uma piada a seguir a jogar cada desafio. Tenho aqui já as piadas preparadas. E antes de começar, pá, ya, quero aproveitar estes vídeos que são assim mais descontraídos para agradecer a todos os que costumam ver os vídeos do meu canal principal. E também estes. Pá, ya, nem todos comentam, mas quero dizer que agradeço muito a toda a gente. E pronto, dar aí um especial agradecimento ao TugaDark, que eu sei que ele tem visto estes vídeos, tem comentado em todos os vídeos. Portanto, ya, hoje as piadas vão ser melhores do que têm sido. E bora lá então, para o primeiro, 40 segundos. Se querem que eu introduza... Uh, caraças, o que é que é isto? Eu ia dizer uma cena e agora comecei o jogo e já não sei o que é que isto é. Já digo a seguir. O que raiz é isto? É que não faço a mínima, tipo, isto está pixelizado, isto nem sequer põe as cores, vamos lá. Sei lá, é tipo México, África do Sul, pode ser qualquer coisa. Pá, México não. Espanha, Canárias, não. Também não acho que seja África do Sul. Eu não desgosto de México, só porque tipo... Já, não faço ideia. Ah, já, vamos México. Terra laranja está estranha. Talvez África do Sul fizesse mais sentido. Pode ser Estados Unidos, pode ser Austrália, não sei, pode ser muita coisa. Peru e Boeda a gente acertou. Não, é impossível vocês acertarem isto. Calma. Eu fui muito burro, não fui. Isto era tipo um Peru normal, não era? Já, era porque é normal. Eu não sei o que é que se passa. Eu hoje não joguei nada. Quero deixar isso claro. O que é que eu ia dizer há bocado? Ia dizer que se querem que eu introduza alguma dinâmica aqui, eu contar alguma coisa, dizer alguma coisa. Já introduzi as piadas, mas se tiverem uma ideia, digam-me aí nos comentários. Hum, vou estar a agradecer a todos os comentários do vídeo de hoje, amanhã. Portanto, comentem. Só para eu saber quem é que está aí a ver. Porque já, é fixe. E vamos para o segundo. Para o segundo de coisa. E temos aqui o que parece ser uma ilha do Taiwan. Eu pensei em Malásia inicialmente, mas agora está-me a parecer uma ilha do Taiwan. Tipo, uma destas ilhas pequeninas, ao pé de um porto. Ou não? Norte. Bem, aquilo não está em cirílico. Portanto, se calhar... É em cirílico, é em chinês. Portanto, se calhar não. Mandarina. Será que isto pode ser uma ilha qualquer que não é do Taiwan? Não faço ideia. Manda a tipo aqui. Vamos ver. Eu acho que o meu melhor palpite aqui é Taiwan, uma ilha qualquer. E era Christmas Island. Passou-me pela cabeça. Eu já tinha tido este sítio. Ok. Tudo bem. Acontece aos melhores. Isto não está a ser assim a nossa melhor seed. Mas, há dias. Hoje não joguei nada. Geogester. Nem sequer abriu o Geogester ainda. Na verdade, estou a mentir. Joguei sim. Mas não joguei quase nada e foi de manhã. E hoje já estamos ao final da tarde. E agora temos uma... Noruega. Não faço ideia. Estou bué desconcentrado hoje. Não estou concentrado. Eu não queria gravar isto já. Queria gravar mais daqui a bocado. Quando eu estivesse mais concentrado. Mas vamos ter umas visitas cá em casa a jantar. E, portanto, eu não vou poder. Ou melhor. Ou então gravava muito tarde. E depois tinha medo que pudesse acontecer alguma coisa. Eu ia dizer, vou gravar já. Mas agora não estou mesmo com vontade nenhuma. Isto não está a sair nada bem. Mas, pronto, é o que é. Há dias assim. Já, vamos mandar aqui no meio. E era na Península. Faz todo o sentido. Eu não sei o que é que se passa comigo hoje. Já, o Gorka deu ali 5K. E agora é só um Brasil. Nordeste. Já, temos ali a casa com muitas pedras brasileiro. Umas vacas aqui. Já, parece só Nordeste. Não sei bem onde é que isto seria. Eu só não quero ficar em último nesta seed. E vamos nos 10 segundos atrás do primeiro lugar. Porque, já, nós não somos bons nos 40 segundos. Porque isso envolve pensar muito. E isso não é a minha cena. Aparece só qualquer coisa para aqui. Vamos mandar. Ok. Era no sul da Bahia. What? Como é que isto é tão sul? Era aqui em baixo. Calma, isto era a strada principal. No way. No way que isto era uma amarela. Ok. E aqui? Vamos estar só no Peru. Parece sul do Peru. Parece qualquer coisa para cá, acho eu. Agora sim é um Peru fácil. Já, eu pensei em qualquer coisa para aqui. Não sei se isto faria muito sentido. Vamos mandar aqui. E não era. Era Norte. Isto é para esquecer. Vamos para os 10 segundos. Mas antes disso temos uma piada. Fiquei em último. Fiquei em último. Ok. Há dias assim. Não precisamos olhar para aquilo mais. Vamos esquecer. Vamos fechar. Esquecer as águas passadas. E vamos para a piada. Qual é a comida mais sagrada de todas? Amém. Doin. Muito boa. Ok. Se não se riram, o problema é vosso. Vamos para os 10 segundos. Pensei botão, mas agora acho que é Turquia. What? Peru? Não, esta casa é turca. É Peru! O que é que eu estou a fazer? Tirem-me deste pesadelo. Não sei a língua sequer ainda. Tirem-me deste pesadelo. O que é que está a acontecer? Ok, eu vou só avançar isto. Isto hoje é mesmo para esquecer. Aquilo é um bolar da Alberta? Acho que é. Isto hoje é mesmo para esquecer. Esqueçam-me. Não sei o que é que está a passar. Ok, era só ali em cima. Vou, vou, vou. É Suatini, acho eu. Ou isto é Botsuana? Acho que é mais Suatini. Se bem que está tão plano. Ok, era aqui no meio. Isto é Gana? Acho que sim. Isto nem era uma Macid, pá. Ah! Toda a gente foi Gana. Come on, vá. Só o consul já que é diferente. What? Ok, tudo bem. Fiquei em último. Não digam que fui o único a falhar aquilo. Não fui, né? Ok. Houve pelo menos mais 2 bananas. 3, 4 bananas a falhar aquilo. Onde é que mandaram? Alguém mandou Turquia comigo? Não. Um foi Espanha. Calma, estou a fazer esneira. Ok. Um foi Argentina. Não, ele assustou. O Fatsnow falhou outra coisa. O que eu sei dizer se não falhou? Isto é o WKDAS. Ah, falhou o Brasil. Ok. Está bem. Vamos para a segunda piada. Já, hoje não está a correr bem. Vamos ter que esperar aqui pelos 4 segundos para salvar. Mas é isto que podem ver. Até um melhor pro player de Geog... Não. Até um pro player de Geogester pode ter dias maus e falhar coisas que não são assim tão difíceis. Acontece. Estes mapas são feitos para serem enganosos e acho que essa é a ideia. Ok. Qual o remédio que avisa... Desculpa, isto não está muito bem escrito. Eu escrevi aqui no papel, mas não está muito bem escrito. Qual o remédio que avisa que deves parar de beber? Para, se está mal. Esta é uma piada meio internacional, porque também tem aqui um pouco de portugueses do Brasil. Porque é o paracetamol, mas é o paracetamal. Se você, que é tipo tu, no português do Brasil. Desculpa. 4 segundos, bora. Isto é só o Brasil, esqueci-me. Tipo para aqui. Oh, fui o mais perto. Let's go. Bom começo. Paraná, só. Fácil. Next. Ok, não era. Era Santa Catarina, mas está bom. Que montanha é aquela? Bahia? Ok. Tocantins. Estamos em segundo. O que é isto? Pará? Não sei. Não. Não. Descemos. Ok, agora é só Tocantins, acho eu. Ok. O que consiste é o trão aqui. Quarto lugar, vá. Sem ser este guess aqui de Goiás, que era só eu clicar no meio, ganhava isto? Eu ganhava. Foi eu literalmente, eu não ganhei isto por 600 pontos. Era eu ter clicado aqui no meio. Só, no meio do Brasil. Quando vemos uma ronda que não sabemos o que é. E aí por cima a terra vermelha. Eu não vi a terra vermelha. Mas tu nem sabes. Por que é que eu cliquei para nisto? Não. Eu podia ter ganhado alguma coisa hoje. Que miséria. Ao menos acho que fui o único a acertar isto na primeira ronda. Mas já. Vamos para a última piada 2. Por que é que um filme apenas sobre números não daria certo? Porque seria uma má temática. Eu tenho que tirar a Ucrânia pelo menos agora de lá. Matemática, matemática. O que é isso? Vou só parar isto e amanhã. Até amanhã.